Olá, quinta-feira 21 de janeiro de 2021, nosso boletim está no ar e já começamos com uma notícia boa. O projeto batizado de uma nova chance tem devolvido a oportunidade para animais silvestres resgatados e que foram feridos devido a ação humana de voltarem à natureza. A iniciativa começou em 2016 no Ambulatório do Bosque e Zoológico Fábio Barreto, que fica em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo e que é um dos mais antigos do país. O mentor foi o veterinário César Branco e tudo começou a partir de uma compensação ambiental paga ao bosque por uma construtora que derrubou árvores para erguer um condomínio na cidade. E os pacientes por lá recebem um ótimo atendimento. A primeira da fila é uma jiboia cinzenta que perdeu parte da mandíbula e do maxilar ao ser atropelada por um trem e é cuidada na sessão semanal de laser e ozonioterapia. Em gaiolas e caixas plásticas, outros 31 animais aguardam suas consultas. Em quatro anos o projeto atendeu cerca de 4 mil animais silvestres que foram resgatados e levados ao bosque por bombeiros, concessionários de rodovias, moradores e policiais ambientais. Em média, 70% dos bichos voltam à natureza. Eles reaprendem a voar, correr, caçar e são levados para viver em fazendas e reservas privadas, onde são monitorados para que não se envolvam em mais acidentes. Eles ainda são castrados em um controle de fauna para que não acontençam desequilíbrios ambientais. O Ministério da Saúde lançou um aplicativo que recomenda o que chama de tratamento precoce para pacientes com suspeita de covid-19. O recurso terapêutico inclui medicamentos como a cloroquina, a hidroxicloroquina e a azitromicina e isso vai em contrapartida da ciência. Diversos estudos realizados em todo o mundo mostram que não existe nenhuma medicação que funcione contra a doença e também não tem nenhum tratamento precoce se mostrado eficaz. O aplicativo lançado inicialmente para profissionais de saúde de Manaus, chamado Tratecov, é uma página na qual médicos e enfermeiros podem inserir dados do paciente, como peso, altura e comorbidades e sintomas. Também há campos em que o profissional responde se o paciente saiu ou não de casa nos últimos dias. O Ministério da Saúde afirma que desenvolveu essa plataforma para auxiliar os profissionais de saúde na coleta de sintomas e sinais de pacientes, visando aprimorar e agilizar os diagnósticos da covid-19. Depois disso, o Tratecov sugere algumas opções terapêuticas e a prescrição de medicamentos. Nesta semana, a rede social Twitter alertou que um post do Ministério da Saúde que indicava o tratamento precoce contra a doença tinha informações enganosas e potencialmente prejudiciais relacionadas à pandemia. Esse aplicativo não foi bem recebido pela comunidade científica, que criticou a plataforma e reforçou que não existe tratamento recurso terapêutico para a covid-19. O aplicativo foi retirado do ar nesta quinta-feira. E na Índia, um incêndio atingiu as instalações do maior fabricante de vacinas do mundo, o Instituto Serum, que é responsável por vários imunizantes, como o da poliomielite e que atualmente produz as vacinas de Oxford e AstraZeneca. Em breve, vai fabricar ainda as devidas envolvidas pela empresa norte-americana Novavax. Segundo informações da diretoria do laboratório, a unidade que pegou fogo produz os imunizantes para o rotavírus e a estimativa de perda será de até 40% do volume de doses. Por sorte, a produção das vacinas anti-covid-19 não foi afetada. Os bombeiros afirmaram que ao menos cinco caminhões foram enviados para combater o fogo no prédio e que ele foi controlado. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Nesta semana, a Índia começou a exportar as vacinas produzidas pelo Instituto Serum para seis países e o Brasil está fora desta lista. O boletim de hoje fica por aqui. Mais informações você confere em nossa programação. Até mais!